Música Pai galera aqui é o VEDICUMAIS por vocês e bem galera no vídeo de hoje mais um vídeo aqui da série Viremos a mods e no mod de hoje o mod que vocês me cobraram muito ae caras Que é o mod do Naruto Que é isso? Então corta pro mod de hoje que o mod de hoje tá muito raro, tá muito barro Então corta pro mod que é o Naruto ser mod, corta pro mod Beleza galera, tô vestido aqui já de Naruto e muito bem Agora que eu tô, ai meu Deus, que que é isso cara? Que loucura cara, que loucura E bom galera, antes de eu apresentar o mod aqui Eu vou só dar um recadinho pra vocês bem rapidinho Que é o que? Eu criei um Instagram, isso mesmo, Instagram é aquele negócio que tira forte e pá Ai você tira foto e eu tô deixando aqui na descrição pra vocês Clicarem aqui e vocês vão aí direto pro meu Instagram Onde eu tô postando foto do Kotoko aí direto dos filhos do Kotoko Tem foto minha também, tem foto de Jesus Você pode ir lá ver as fotos, beleza? Então vai lá e me siga no Instagram Que tem uma surpresa pra vocês Mas eu não vou contar ainda, é segredo, obrigado Por enquanto o mod ainda não tá pronto assim completamente né Porém ele já tá mostrável, vamos dizer assim E bom, final de tudo a gente tem aqui algumas, uma aba nova que é a aba do Naruto né Então você clica por lá daqui, você vai tá na aba do Naruto Você vai ter todos os itens que esse mod adiciona né Então aqui você tem várias e várias roupas aqui né No caso eu coloquei a do Naruto né Que é a do Naruto antes de virar Hokage Mas tem aqui também a roupa dele depois que ele vira Hokage né Que é a roupa do Naruto mais boladão né Vamos colocar aqui a Naruto Hokage Olha só, já é preto né Bem bonita também E o que que a gente vai fazer nesse mod Bom, eu vou virar a... Eu vou colocar a roupa da Katsuki Porque eu gosto da Katsuki Então a Katsuki é nóis que fecha, tá ligado? Olha só, tem até um paninho aqui dentro Beleza, então é isso galera Então vamos aqui mostrar o mod Bom, a primeira coisa que você pode perceber É que ali em cima, no canto esquerdo ali de cima Você pode... no canto esquerdo é? No canto esquerdo aqui em cima Você pode ver que tem ali o nosso bonequinho Com os fios de chakra passando dentro dele né O que seria chakra? Chakra é a energia que a gente usa Pra usar os nossos poderes né Pra quem nunca assistiu Naruto Vai ser um pouco confuso entender esse vídeo Então é mais pra aquelas pessoas que gostam de Naruto né E primeiro de tudo A gente tem aqui alguns itens Eu vou mostrar primeiro os itens Depois eu mostro pra vocês os poderes né Então o primeiro item a gente tem aqui a Shuriken A segunda a gente tem a Shuriken grande né A terceira Kunai A quinta Explosive Tag né Depois a Kunai com Explosivo A Katana E a Katana Blade Que é a outra parte da Katana Mas a gente só vai usar que você liga uma na outra né E beleza Bom, vou testar tudo aqui Aproveitar e testar tudo Então o primeiro aqui é a Kunai Vamos ver quantos hits ela mata o zumbi Dois Três Quatro 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 hits pra matar o zumbi Vamos testar aqui agora A Kinajiga Shuriken gigante Ou Dois Dois hits Olha só É melhor que a Shuriken normal né O primeiro é a Shuriken Falei errado O terceiro agora é a Kunai Um Dois Três Três hits Olha só Ela carrega aqui Vamos ver se ela não carrega No carregamento máximo Ela dá mais dano ó Um Vamos ver Um hit Vai ser dois Do mesmo jeito Na verdade era três né Então vai ser três Opa Na verdade eu preciso acertar a primeira né Isso Muito bem É três Depois a gente tem aqui O explosive tag Que seria Um papel bomba né Um papel bomba aí Então olha só Vamos colocar o zumbi aqui Na verdade eu teria que matar ele Primeiro Morre zumbi Morre zumbi Olha só Morre o zumbi Eu vou colocar aqui Um explosivo aqui ó No chão aqui E Pera aí Como é que faz aqui Deixa eu colocar o explosivo ali no chão Olha só Joguei no chão ali E agora eu coloco o zumbi E ele vai nascer perto E vai explodir Muito bonito Agora a gente tá com uma kunai ali ó De explosiva E chamou o zumbi Ei zumbi Ei zumbi Vem aqui zumbi Vem cá cara Passa perto da kunai Explosiva aqui cara Vem fera Vem fera Que isso Olha só Que bonito Então a gente tem a katana ainda Vamos testar a katana aqui Por quanto tempo ela mata o zumbi Vai lá katana Mostra seu poder Um Dois Dois Então olha só Que katana Boa cara E beleza galera Vocês viram aqui as armas né É bem legal as armas Mas esse não é a melhor parte do mod Porque a melhor parte do mod Vem agora De usar jutsus né Então Eu vou ensinar pra vocês agora Como vocês fazem Um jutsu Beleza É bem simples Não é muito complicado Tá O primeiro de tudo Eu vou mostrar aqui pra vocês As teclas que o mod tem né A primeira tecla É a tecla C Que ela vai carregar Seu chakra né Como eu tô com o chakra cheio Ali em cima Vocês podem ver que tá 10 Que é o máximo que eu tenho Por enquanto Esse é o total de chakra Que eu tenho né Eu vou gastar ele aqui Apertando o X Eu vou dar um pulo Tipo o do Dragon Ball Você dá um pulo E você gasta a chakra Apertando o C de novo Olha só Você carrega o chakra É muito bem É muito bem Mas não é só isso Apertando a tecla Control Você controla o chakra Como assim você controla o chakra Você lembra do episódio Em que o Naruto Aprende a andar sobre a água Então É isso É isso mesmo cara Você controla o chakra Pra você poder Andar sobre a água Ou seja Você pode apertar Control aqui E você pode andar Sobre a água né Se você ativa o control Você afunda Apertando o control Você volta aqui Andar sobre a água né Voltando aqui Você carrega o chakra Pra voltar ao normal E beleza né Que mais que a gente tem aqui Fora isso Apertando a tecla R A gente tem aqui O O nosso modo Vamos dizer assim Que é o nosso modo Walkins né O que seria tipo O nosso modo super rápido né Você aperta R E você fica um pouco mais rápido né Pra você correr mais rápido Então Pra você fazer os jutsus agora né Que é uma parte bem legal do mod Porém como o mod ainda tá Em fase beta Você tem poucas Poucos jutsus ainda né No caso você tem o Hazengan Que é o jutsu do Naruto O Shidori Que é o jutsu Se eu não me engano Não, não vou me lembrar Não vou nem falar De quem que é o Shidori Eu acho que é O Shidori é do Sasuke Mas eu não tenho certeza E Você tem o Katon Hazengan No No Que no Não sei Não sei Katon Hazengan Não sei como é que fala isso Mas beleza Então Pra você Fazer o jutsu Você vai precisar Usar o Não pede Não pede Pra quem não sabe É aquele tecladinho De números Que tem depois Das letras Que tem lá no canto Que tem Vez e mais E tem um monte de números Então Aquele lá É o seu tecladinho né Então pra você usar ele Você vai apertar Com o botão direito Do mouse E você vai ouvir Esse barulhinho Quando você ouvir Esse barulhinho Você vai fazer a sequência Pra fazer o Hazengan 13231 Você vai ativar o Hazengan Você pode ver ali embaixo Que o Hazengan Tá ativado Tá Então olha só Quando eu aperto Quando eu desço o mouse Pra baixo Aqui ó Eu controlo ali Então você pode ver ali ó O Hazengan Custa 9 de chakra Ele vai dar o dano De 8 HK E ele é uma Uma técnica de chakra Né Então pra você usar Depois de ativado Você aperta com o botão Direito E você vai usar Né No caso eu vou pegar aqui Um zumbi Pra usar nele Né Vamos colocar aqui O zumbi Olha só Olha só Hazengan Ele usou o Hazengan Não tem animação ainda Mas você pode ver Que a vozinha Ele já até tem Ele usando o Hazengan Né Deixa eu recuperar o chakra aqui E eu vou mostrar aqui Pra vocês O próximo jutsu O próximo jutsu É o Tidori E é o mesmo esquema Você aperta com o botão direito Agora a sequência É 2 1 2 3 2 É isso Tidori Isso Muito bem Olha só 9 de chakra 8 de dano E uma técnica Uma técnica De ninjutsu Né Então olha só Olha só Usei o Tidori nele Beleza Cara É o do Sasuke mesmo Tidori E por último Kata 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 Hazengan Alguma coisa assim Né E com o mesmo esquema Você vai apertar com o botão direito Ativando aqui Peraí Vamos recuperar o chakra Antes De novo Olha só Ativa 3 2 2 2 1 3 Olha só A gente ativou Aqui Vamos ver 9 de chakra É tudo a mesma coisa Uma técnica de ninjutsu Olha só Ele Ah ele ataca Duas bolinhas Né Legal 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 Bom E você pode aumentar isso Apertando a tecla J Apertando a tecla J Você abre esse menu O que é esse menu Esse menu É o menu Onde você pode Adicionar algumas coisas Aqui são training points Que você pode adquirir Com experiência E você usa esses training points Para você aumentar A sua estamina Por exemplo O seu chakra E você vai gastando Training points O mod Adiciona um novo comando Que você digita Barra N C T P Acho que é isso N C T P Aí você coloca O quanto você quer Ah vou colocar aqui No 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 Pera aí Vou colocar aqui 999 999 9999 E o meu nome E o meu nick Né Que é Vilena Beleza Adicionei esse T P aqui Né Então você vai apertar J Aqui E você pode ficar colocando Aqui Eu vou colocar aqui E eu já volto Colocar os pontos Então olha só Eu coloquei Mais ou menos 20 em cada um Olha só Apertei J Aqui Olha só 21 20 22 29 44 5 Esse aqui é do training points Não conta 50 17 1 Desse aqui que eu não sei como é que aumenta Né E mental power 28 Né Então agora a gente está bem mais forte Né Então a gente vai usar aqui de novo Só para vocês verem aqui A nossa força Né Então eu vou pegar aqui Vou colocar Acabei colocando dois zumbis Mas beleza Então eu vou usar o Rasenga Então agora Vamos apertar com o botão direito aqui Vamos lá 1 3 2 3 1 Ai não foi Peraí Vamos lá Calma Vamos ativar aqui 1 3 2 3 1 Ai lá Ativamos Então olha só 918 de chakra Ele gasta 850 de dano Olha a diferença Então vai matar aí Provavelmente Qualquer mob Num hit Né E bem legal Então Esse mod Eu gostei Bastante Vai ser legal Quando ele adicionar Em todos os jutsus Aí E as animações Nas roupinhas E tudo mais Da katsu E tudo mais Eu vou gostar bastante Basicamente o mod é esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir Nosso instagram E aí De protestar No Muda Brasil Ou Hashtag Change Brasil É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau 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 Tchau